Lá dos anos 90 para cá toda a gente sabe que o conceito de namoro mudou muito e muito mesmo um dos países que mais mudaram o conceito de namoro é o Brasil e agora quando você quer ver como é que é um relacionamento entre duas pessoas a base sempre é nos filmes brasileiros novelas brasileiras filmes americanos séries americanas os brasileiros o conceito deles de namoro é bem diferente é mais do tipo a primeiro se conhecer depois ficar que eu também nem entendo porque disso e por fim o namoro que já é a coisa séria já países como Angola países mais conservador a partir do momento que você tá conhecer uma pessoa já estão na introdução do namoro não tem um relacionamento físico seja não tem envolvimento físico sem antes vocês dizerem um para o outro o sim então pessoal no vídeo de hoje nós vamos reagir vamos comentar o vídeo namoro do Brasil versus namoro na Rússia então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal eu sou o Albino então se você é novo não esquece já se inscreva para ter mais vídeos como esse e se você é antigo não esquecer deixar o like no vídeo para o YouTube assim vai te recomendar mais vídeos desse canal sem mais que 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 três dois um e para o brasileiro o namoro é como se fosse um casamento eu peguei esse riso de namoro oi gente tudo bom com vocês meu nome é o Olga e sou ursinha que estuda português mas talvez vocês agora já perceberam que eu não estou sozinha a gente tem hoje essa convidada maravilhosa paola buzon especialista é um relacionamento calma esse nome paola buzon tipo dá muito a entender que ela parece aqui do nordeste no nordeste onde tem as mulheres mais lindas e os homens mais lindos também se você é do nordeste comenta aqui e se você não concorda com a minha afirmação comenta aqui e se você concorda simplesmente só respira psicóloga sexóloga não mas você é brasileira né brasileira brasileira e eu então já especialista em relacionamento e vou falar para vocês um pouquinho das experiências que eu tenho aqui no Brasil né e eu vou dividir pode ser alguma coisa como funciona na rússia então a gente vai comparar hoje né eu tô muito curiosa para saber como funciona na rússia sério de verdade quero muito saber como é que é a minha experiência é muito baseada do que eu vejo dos meus amigos da maioria das pessoas sabe aqui no aqui no Brasil é que é bem diferente eu acho que é tipo diferente de todo lugar do mundo na verdade Brasil é única eu sempre falo assim só para resumir alguma coisa pode ser mas no final o brasileiro você vai identificar ele entre os estrangeiros realmente isso é visto tipo o brasileiro tem uma identidade própria tem uma identidade que eu sou do Brasil mesmo tipo é incrível isso você ver o Brasil assim ver o brasileiro tipo no meio das pessoas e tal pau você já vai falar hum esse aqui é brasileiro esse é brasileiro é só ele samba mentira mentira toca aí no estereotipo gente aqui é o Brasil então uma coisa coisa que eu vejo que é muito diferente é relacionada assim ao o que é o estar namorando e o que é o estar ficando você já começou com uma coisa muito importante é porque eu acho que o Brasil é o único lugar do mundo que existe o estar ficando eu demorei acho que uns 15 minutos no mínimo quando alguns países europeus também agora já tem o tá ficando acho que os Estados Unidos também tem o ficar aqui também Angola tá sabe estamos tirajá o conservadorismo já já estamos começando a entrar nisso de ficar também e isso é mal isso é mal para nossa cultura alguns amigos alguém me tava explicando o que que é isso quando eu eu cheguei e eu perguntei ah eles são casal não ela fica fica mundo aqui imagina quando você ainda não fala português também é alguém que eu fala eles não é casal eles ficam e caraca eu nunca tinha parado para pensar nisso que tipo não entendi não nem eu entendo direito né até hoje eu não entendi e depois eles a ficam é um tipo de relacionamento e eu realmente demorei olha as ramificações né eu costumo falar que o brasileiro ele fica para poder saber se ele vai namorar e o estrangeiro ele namora para saber se ele vai casar o brasileiro casar é uma coisa de você muito bem é muito sério demais é tipo que casar se você fala sobre casar no primeiro encontro alguma coisa no segundo encontro é algo tipo tchau a pessoa se eu não tiver se eu tiver errado me corrigir aqui acredito eu que as únicas pessoas que acredito que pensam mais em casamento no Brasil são os religiosos porque tem alguns religiosos que casam com 17 anos 17 e 18 anos que é muito cedo isso a maioria dos relacionamentos aqui né é não tô falando que não são todos eu acho brasileiro um bem casual você não acha não não é eu não e aí ainda mais do Rio de Janeiro se tu for no Rio de Janeiro Rio de Janeiro é casualidade em pessoa tanto para relacionamentos tanto para as pessoas em sair no shopping no shopping tipo de chinelo entendeu é é muito casual e o brasileiro ele tem muito isso né o negócio de estar ficando aí tem o ficar existe o estar ficando peraí e o estar ficando sério é mais ou menos isso realmente é uma informação que precisa ser processada tem que processar exatamente primeiramente vamos começar com coisas básicas esse conceito de ficar da onde vem eu não sei como perguntar é uma ótima pergunta como você entende que você já fica com alguém vamos supor vocês saíram se conheceram aí se beijaram pode não ter gostado e aí cada um vai para o seu canto ou existe o tipo estou gostando fiquei uma vez quero mais um exato mais um exatamente é exatamente isso é o tipo assim ah gostei vou ficar de novo e tipo sair mais uma vez com pessoa exatamente porque quando você beija alguém tipo tem esse negócio de falar tipo assim ah você ficou com uma pessoa só quando beijo já é ficante não peraí na Rússia a gente já casa tipo o próximo passo exato em todo lugar do mundo tipo nos Estados Unidos tem esse negócio aí eles falam que é emocionado o brasileiro ele é assim se você fica com a pessoa e você tipo gostou da pessoa e você quer ficar mais você quer um relacionamento você quer namorar com ela e posteriormente talvez ter filho você é um emocionado você tá muito emocionado entendeu você tá querendo casar aí eles falam que os gringos eles são emocionados eu sou emocionada desculpa você já passou por isso assim de você tipo se relacionar com uma pessoa e tipo aqui no Brasil assim e você ficar ué a gente tá namorando não tá a gente tem um relacionamento não tem eu nunca falo nada primeira eu sou muito cuidada sabe até o parceiro não vai dizer alguma coisa o primeiro e não faz não vou falar eu sou muito cuidada sabe até o parceiro não vai dizer alguma coisa o primeiro e não faz não vou falar até porque a cultura é super diferente e eu prefiro observar e se alguém vai oferecer algo eu vou pensar e eu também sou assim tipo comenta aqui se você também é o tipo de pessoa que toca fala minha mulher eu gosto de ti eu quero namorar contigo comenta aqui se você é esse tipo de pessoa ou se você é o tipo de pessoa que vai só fazendo algumas demonstrações para ver se a pessoa vai pegar vai jogando umas indireitinhas comenta aqui eu quero saber mas pular primeira eu não gosto tanto mas eu entendi tipo você beijaram saíram saíram segunda vez talvez terceira também é só isso tudo isso é o ficante e aí tem esse lugar assim onde você não tem compromisso com outra pessoa e aí vai depender de cada pessoa como lida com isso mas assim algumas pessoas se você está ficando com alguém não existe um compromisso então a outra pessoa ela teoricamente pode ficar com outra e aí vai depender muito de cada pessoa tem eu eu não aceito entendeu tipo assim se o cara está ficando comigo ele está ficando comigo entendeu você tem que combinar vai depender de cada um mas tipo quando você tá ficando com uma pessoa não tem esse compromisso tem pessoas que estão se vendo estão se encontrando mas também estão se encontrando com outras para com isso entendeu você está fazendo isso você não vai para o seu desculpa brincadeira brincadeira e aí vai até o momento da pessoa pedir em namoro pediu em namoro o negócio ficou sério a tem que pedir namoro aí você geralmente pede namoro é existe um pedido oficial realmente é o homem mas também algumas mulheres elas também pedem e tal existe um consenso tipo como é casamento entendeu sim para o brasileiro o namoro é como se fosse um casamento porque é tipo no brasil levou muito a ser o tipo conceito de namoro depois já vi muitos vídeos de pedido de namoro como se fossem pedidos de casamento os outros países também começaram a ser influenciados me comenta aqui se você já te fizeram um pedido de namoro comenta aqui ó se você que fez comenta que eu quero saber você explica porquê nos comentários ficar é como se fosse namoro em russo a namoro é como se fosse já casamento é mas pelo que eu entendo é isso pelo que eu observo você tá observando toda a sua vida eu lembro que antes de eu namorar é quando a gente estava nesse ficando eu comecei a pressar ele tipo assim cadê quando é que ele vai me pedir um namoro sabe o que que tá acontecendo aí minha amiga ele falou assim então paulo é que aqui no brasil eu sou brasileira assim eu tenho os hábitos não muito brasileiros mas como eu nasci no brasil já entendi só que às vezes eu preciso de uns amigos também pra falar então paulo lembra dica lembra que você tá no brasil eu tô sem saber onde é que eu estou é aí ela falou cara isso lá fora é mais desse jeito né se você estiver com a pessoa se já tem um compromisso não sei que lá que brasileiro tem essa entendeu de esperar pra ver se é isso mesmo que ele quer e aí tem essa coisa de gente pude é relacionado ao qual seria outra palavra acho que relação se fazer amor não sei fazer amor tudo com certeza fazer amor é muito romântico o brasileiro fazer amor é muito romântico fazer amor é tipo assim é uma coisa até meio antiga o brasil do primeiro primeiro mundo já tudo inventado ainda não chegou no resto do mundo no brasil já as pessoas estão praticando já tá já passou até é e nesse 10 minutos eu aprendi mais do pequeno quatro anos morando aqui no brasil com você então a gente tem pico depois a gente fica sério é depois a gente namora mas entre ficar sério e namora tem que combinar vocês estão se conhecendo entendeu você tem um período bem longo de teste tanto que se você for ver os casais eles falam assim a gente está namorando a sei lá sete meses mas que a gente está ficando a gente já tá ficando assim por um ano entendeu entendeu e se conhecendo mais dois anos é muito comum as pessoas estarem nesse ficando por tipo assim três meses e depois pedirem namoro depois começar a namorar é o contrário é o contrário do casamento sim 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 você está certa absolutamente o conceito de ficar não existe na rússia não combina é claro que não combina com os russos com a ideologia russa e todo esse comportamento por isso eu até demorei para entender como que funciona e porque isso é diferente do namoro porque para o brasileiro namoro já é casamento quase é assim já é prática já é quase um casamento tanto que tem muitos casais que eles começam a namorar e vão morar junto tanto que se você foi pesquisar a gente tá chegou a pesquisar é a gente vai precisar e tipo que os casais como é que eles casam entre 20 a idade média de casamento no brasil 27 32 32 alguma coisa assim 27 no brasil e 32 em são paulo em são paulo no cartório né tipo assim escrever registrar de casamento mas assim as pessoas vão morar junto antes entendeu tipo já praticamente casam antes existe uma parte do brasil uma uma parte do brasil que é muito tradicional sim mas eu acho que a maioria a maior parte é não tem tanta essa essa tradição sabe tipo assim dia dia de logo no cartório registrar e tudo mais assim talvez já passou esse momento mas eu vou fazer agora esse disclaimer que a gente está aqui hoje generalizando com certeza tem os casos individuais quem casou com 90 anos a minha parte mais religiosa musulmana eles casam muito cedo e por isso eles mudam muita estatística no país em geral porque eles casam mais cedo na rússia central e mais desenvolvida menos efeito de religião e as pessoas casam mais tarde ou não tão tarde como aqui em são paulo 32 anos só com 32 anos na rússia só todo mundo tá casado só tá pensando no milho no terceiro filho ou alguma coisa assim mas de novo olha eu tô também generalizando porque eu não posso falar da minha experiência eu tenho já 31 anos e nenhum filho não encontrado aqui porque às vezes alguém faz alguma coisa diferente mas maioria é assim mas eu já posso dizer que nem maioria nem pequeniria ninguém fica na rússia e quando eu encontro alguns amigos russos aqui que moram no brasil a gente fala e claro que oi esses brasileiros eles fazem isso 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 e sempre no canoeira você tem você já ouviu sobre o conceito do namoro como essa conversa eu também estou curiosa pra saber as pessoas são chocadas é claro que os russos que mudam pro brasil eles são geralmente são mais modernos né eles já viajam ele só com mente aberta já moram aqui algum tempo então ninguém critica não não no jeito nossa senhora que isso é um picado eu tô passada chocada as pessoas não falam mas eles ficam chocados claro que mesmo você sendo um russo já aberto e moderno ainda dentro de você tem alguma coisa tipo que fala mas relacionada de tudo porque é um pedacinho de conservatismo como de conservadorismo não não isso de conservador não entendi nada tá bom faz sentido faz sentido eu acho que cada russu ainda tem um pedacinho de conservadorismo é ali que fofa tentei meu melhor por causa do que a gente era criados por as pessoas da união soviética nossos pais são da união soviética o país onde não tava existindo relação sexual isso mesmo miserável mas porquê que ela lhe gosta tanto falar em relação sexual porquê mas eu tinha essa expressão que era tipo uma meia brincadeira durante o período da união soviética tava proibido se beijar nos filmes tem os beijos nos filmes sovéticos se você vai assistir existe até um tipo de beijo sovético que se chama porque os heróis nesse filme eles se tipo oh agora a gente vai beijar e ele se abraça assim isso é tipo beijo faz tudo enquanto no brasil minha filha tem um gênero eu não sei se pode falar no vídeo né tipo não é melhor não mas todo mundo já entende não o tipo de filme que fazia sucesso no brasil nessa época que é filme adulto chanchada chanchada depois você pesquisa chanchada eu vou ver uma noite interessante parece que hoje brasil é um país das possibilidades é qual filme no brasil que fez tanto sucesso que acaba com chanchada comenta aqui se você sabe é possível tudo é então você entende e agora eu entendo que a diferença de quais tipo das pessoas eram nossos pais as pessoas quem tem hoje 50 55 60 e mais na rússia isso foi maior momento íntimo que eles viram no tv porque e não vinha coisa de fora né então não era proibida ah e você sabe as primeiras coisas de fora que eram permitidos na tv a escrava isaura então a escrava isaura ela meio que é vídeos para as pessoas mais adultos só porque na escrava isaura já as pessoas se beijaram e até caíram na cama e eu já não lembro o que estava acontecendo mas lá mas as novelas brasileiras era uma das primeiras coisas porque escrava isaura passou na tv na rússia ainda durante a união soviética agora eu fico pensando qual qual era a intenção deles né em trazer justamente esse tipo de conteúdo pra lá porque no final na verdade no final esses últimos 5 anos da união soviética tipo acabou a união soviética em 91 já não era tanto tudo tão fechado tudo tão proibido mas não é isso é assunto assim eu só queria dar o contexto porque as vezes as pessoas não contam esse fator importante da pedagogia da união soviética essas pessoas que moravam lá eles ainda estão vivos pra eles é uma coisa tipo quando você era criança e alguma coisa passou na tv sua mãe estava fechando seus olhos minha mãe estava trabalhando nem sabia minha mãe fechava meus olhos ou ela começava a falar porque tem que fazer alguma coisa na coisinha agora e até constrangedor né como o brasil é um país muito multicultural existe sim uma uma parte da população que tem um pouco desse conservadorismo e eu acredito que são pessoas né como eu por exemplo né que tem uma descendência europeia ah então existe esse certo conservadorismo assim assim tipo os brasileiros que são descendentes de africanos acho que também tem um pouco de conservadorismo também minha família ela é é uma família minha família é uma parte italiana e a outra parte portuguesa pra mim também tipo já tinha essa coisa é mais apresentaram o namorado no meu caso também foi um caso assim um pouco a parte porque eu cresci numa família que é recente a vinda deles aqui pro Brasil então tem um certo conservadorismo eu cresci com esse certo conservadorismo também a gente aprende a lidar né a gente aprende a entender como a maioria aqui é né aqui no Brasil é é você conhecer uma pessoa no aplicativo como é que é e vocês se encontraram vamos desenhar aí como seria um encontro russo como seria muito interessante que você agora falou por exemplo vocês se conhecerem no aplicativo você nem perguntou se os russos usam aplicativo usam mas nem tanto aqui o Tinder bomba não na Rússia aqui o Tinder não faz assim tanto sucesso porque os aplicativos de encontro ou de namoro assim tipo não fazem tanto sucesso assim por causa as pessoas tem medo as pessoas tem medo de outras pessoas e essas ondas de rápido também influenciam isso o Tinder acho que não ganha muito como os usuários tipo eu nem tinha e eu tenho uns amigos que também nem tinham eu tenho só alguns amigos que estavam usados não sei o que e acho que pode ser ao meu oridor existe um casal que se encontraram no Tinder os outros todos não talvez coisa mais comum mais super comum é universidade e eles casam mais cedo né por isso como você falou sim 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 eles acabam a faculdade com 22 23 anos se eles se encontraram só no final desse período eles podem estar namorando mais uns 2 anos e depois geralmente as pessoas realmente casam e isso eu ainda falo de cidades grandes cidades pequenas talvez até mais cedo ou até as pessoas não entram na universidade pode ser acontece mas é isso um russo geral se casa mais ou menos com 25 anos depois da universidade com sua colega seu colega da universidade talvez outras opções trabalho essa nova formação das pessoas quem querem gostam de viajar quem aprender mais não querem casar na hora quando você só saiu da porta da faculdade né a gente até tinha uma crise das pessoas que tem 30 na rússia porque eles não entendem onde encontrar alguém os aplicativos não soltam camuns a universidade já foi muito tempo atrás no trabalho eu trabalho de casa tá bom vou dizer que eu também era entre as pessoas por isso eu saí tão fácil pro brasil não podia encontrar ninguém na rússia não tô brincadeira mas eu tinha esse período mas é um desafio pra gente que trabalha online né sim o meu namorado eu conheci tipo assim no meu aniversário porque eu saí com as minhas amigas entendeu pra comemorar o meu aniversário acabei conhecendo ele a gente usa essa dica que é faz o que você gosta e nesse processo você vai encontrar alguém quem também vocês tem interesse juntos ou vai pro lugar que você gosta ou vai fazer o que você gosta e tal um hobby sim sim meus amigos usam realmente essas dicas nossa vocês tem tantos aplicativos até eu ouvi você me fala sem verdade eu ouvi dizer que vocês têm aplicativos que são não para namorar não para encontrar um namoro mas para encontrar alguma diversão só para uma noite só eu acho que o Tinder virou isso ai eu ouvi que comenta aqui se você já usou o Tinder ou algum aplicativo só para encontros casuais comenta aqui tem algum outro aplicativo com outro nome não lembro juro não lembro eu na algum rolê porque um amigo meu estava ficando no celular e eu tipo ah o que que é isso você vai pirar russa não é tipo um aplicativo para pesquisar para procurar alguém para uma noite só você sabe o nome do aplicativo? não eu vou perguntar e te falo não lembro não é para mim não mas é que a aluna não é para mim desacanagem aham sim no Brasil essa a indústria de um mercado não sei o que mercado de ficar namorar sair jantar relacionamento casual é riquíssima isso é muito diferente também para mim era muito diferente mas eu entendi que é a regras é só na sua cabeça e você pode gostar ou não gostar só o que você faz mesmo o que outras pessoas fazem é negocio delas o conceito de namoro do Brasil é muito mais do que eu achava né o brasileiro leva muito mais a sério o namoro então tem o conceito de taficar taficar sério então no Brasil por ser um país assim multicultural então claro que tem pessoas que não gostam tanto desse conceito de taficar acredito eu e tem pessoas mais conservadoras também que se casam um pouco mais cedo e tem as pessoas que não são conservadoras que se casam bem tarde mesmo que até vivem juntos bem antes de casar tipo essa multicultural é que faz o Brasil é que faz o Brasil ser o Brasil então se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar comenta aqui se você é o tipo de pessoa mais que mais gosta de namorar e tal uma pessoa que gosta de fazer plano ter filhos comenta aqui então se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o teu like se você não é inscrito se inscreva para ter mais vídeos como esse é muito 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 importante deixar o like para o YouTube saber que você gosta desse canal estamos juntos até o próximo vídeo e tchau tchau